Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viverá teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é sagrado É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estino me derreter No estino me derreter Pra na chuva Dançar e andar junto O destino me derreter O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo O destino que se cumpriu De sentir seu calor O destino que se cumpriu De sentir seu calor O destino que se cumpriu De sentir seu calor O destino que se cumpriu De sentir seu calor O destino que se cumpriu De sentir seu calor O destino que se cumpriu De sentir seu calor Amém.